Olha Guarulhos, olha quem tá aqui ó, uma festa que vai acontecer em Guarulhos, olha só Guarulhos, olha só, olha a galera da promoção, olha a galera da promoção, eu tô aqui, me fala um pouquinho sobre essa festa, que pelo comentário vai bombar né? Então é o seguinte, a gente quer trazer pra Guarulhos, os melhores DJs da balada de São Paulo, como Adriano Pagani, Rafael DeFantale, vamos querer fazer uma balada top, tá ligado? Então é o seguinte, compareçam dia 7 de dezembro no Clube Recreativo às 10 horas. Fala um pouquinho. Meu, a festa vai bombar, Adriano Pagani vai arrebentar, se eu sou você, eu não perco, vou pra lá, demorou. Não percam, muitos convites vendidos, não percam. A melhor balada de Guarulhos vai bombar a American Pie dia 7 do 12. 7 do 12 é a de 1.500 a 2.000 pessoas, tranquilo aí. Como é que o FAMP Chau compra convite? É o seguinte, vai ter na Green Fitness, que é ali no Maia, vai ter na loja Triton do Internacional e do Poli e com os promoters, são mais de 40 em Guarulhos. 40? Mais de 40 promoters em Guarulhos. Dá o último recado aí, falando pra galera vir. Meu, se eu sou você, eu não perco, vem mano, American Pie! Até mais!